Fala galera, meu nome é Gilson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EDC de Porta Fala galera, então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui esse canivete da Guepardo, tá? Um canivete bastante interessante, que eu adquiri já faz um tempinho, porém ainda não fiz o uso dele em campo Vou estar mostrando aqui pra vocês, falando algumas características dele Mas, antes de começar, queria falar pra vocês que, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Já curte logo agora o vídeo, antes que você se esqueça, não custa nada, é de graça, é rapidinho Vai lá, curte, se inscreve, ativa a notificação se quiser sempre receber avisos de novos vídeos, né? E é isso Então, pessoal, vamos começar a falar desse canivete aqui Primeiro de tudo, o que eu achei bastante interessante nele, é o sistema de abertura Eu achei bem fácil de abrir, não tive nenhuma dificuldade Mas uma dica que eu dou pra vocês é Eu, quando pego um canivete novo, ele tá até com um pouco de óleo ainda aqui, não sei se vocês podem ver o brilhozinho do óleo Eu costumo botar um pouco de óleo, esse óleo de máquina, né? E dou uma movimentada nele até esse óleo penetrar bem e deixar ele um pouco mais macio Pra gente ter uma abertura mais facilitada com uma única mão, tá? E, como vocês podem ver, ele não é um canivete pequeno, tá? Ele tem uma empunhadura muito boa Tem um serrilhado aqui na lâmina Bastante útil aí pra, no caso de precisar cortar corda ou coisas do tipo Aqui na ponta, a lâmina dele com um fio bastante afiado Já vem afiado assim de fábrica Aliás, costuma ser uma característica do aço que ele é composto, né? Que é o 440C É um aço bastante fácil de pegar fio e manter o fio, tá? Característica técnica dele, vou dar uma olhada aqui na minha colinha, ó Esse é o canivete Atom 22 Cabe lâmina feita em aço inoxidável 440 Por revestimento de nitrato de titânio, tá? Ele vem com esse clipezinho aqui, passador Muito bom esse clipe aqui Eu achei ele bastante resistente Tá vendo? Ele é bem duro E, porém, ele encaixa fácil na calça Porque ele não é áspero Esse revestimento do nitrato de titânio Também vem aqui no clipe Tá? Preso por três parafusos Torna a manutenção aí até um pouco fácil E a troca também O canivete também é preso por alguns parafusos É unido, né? Por esses parafusos aqui Então, se a gente precisar fazer qualquer tipo de manutenção É bem fácil, não vai ter nenhuma dificuldade A travinha aqui no corpo dele, tradicional Só você fazer esse empurro aqui para baixo Tá vendo? Ela já é direto no corpo Não é uma nova peça inserida aqui no meio Ela está direto aqui no corpo Vocês podem ver aqui o corte onde ela é inserida O fechamento dele também é muito tranquilo A abertura também Tá? Aqui o símbolozinho da guepardo Aqui atrás, ó O aço dele, 440C, então ele existiu É um dos aços mais utilizados aqui no Brasil Principalmente para esse tipo de ferramenta E ele tem de peso 25 gramas Ele tem de comprimento total Comprimento total da peça Ele vai ter aí em torno de 21 centímetros Somente da lâmina Em torno de... A superfície de corte mesmo não chega a 10, tá? Em torno de 9 centímetros E o cabo Completo aqui a partir de onde a gente põe o dedo mesmo Em torno de 11 centímetros Tá? Espessura da lâmina Não é uma lâmina fina Bastante confortável Ela tem em torno de 2 milímetros de espessura E a altura da lâmina total 2 centímetros e meio Tá? Então tá aí, um canivete bastante interessante É... Não tem um custo alto Para o que ele oferece Esse canivete está na faixa de 60 reais Pode ser encontrado até na loja da guepardo mesmo Na loja online Eu paguei os mesmos 60 reais Comprando em loja física Aqui no Rio de Janeiro E tá aí É um canivete Bastante interessante Eu gostei bastante dele Gostei muito do sistema de abertura Bem fácil de abrir Ele acompanha essa bainha aqui Essa bainha é tipo um nylon, né? É um tradicional de vir em todas Nada muito interessante Esses canivetes eu acho legal Se eles viessem todos com bainha de couro Mas não vem Isso é uma coisa que a gente pode adaptar Comprar separado Mandar fazer Até tenho pesquisado sobre Alguém que produz essas bainhas Mas realmente Por aqui Fica difícil encontrar Aqui no Rio Só para fazer essa bainha Tá? Vou fazer um testezinho de corte rápido Aqui dele Para a gente testar o fio Podem ver que ele tá com um bom fio Fio de fábrica Não mexi, não fiz nada Então galera, é isso Sem mais delongas Tá apresentado aí o canivete da Guepardo Uma boa aquisição Que já já eu vou tá botando ela pra rolo Pra rua Pra fazer os testes Principalmente aí pra campo Porque ele tem essa área serrilhada aqui Se torna um canivete bastante útil Pra corte de cordas Montar acampamento Coisas do tipo E um canivete leve Esse detalhe aqui do cabo Tá vendo? Transpassado Bastante interessante Então é isso galera Deixo aí o canivete pra vocês Já apresentado Alguma dúvida a mais que restar É só vocês me perguntarem lá nos comentários Tá? Que eu puder ajudar Eu vou ajudar vocês Vou deixar aqui o link da loja da Guepardo Que vocês podem encontrar o canivete E a loja onde eu comprei ele também Vou deixar aí nos comentários Na descrição do vídeo, aliás Tá? Novamente lembrando Quem não é inscrito Se inscreva, tá? Deixa aquele like Pra dar aquela força aí pro canal Tá? Ativa as notificações Se quiser sempre receber Aviso de novos vídeos E não se esqueçam também Da nossa rede social Instagram ArrobaEDC de pobre Tá sempre rolando sorteio Ou coisas do tipo, tá? E é isso galera Grande abraço Vamos que vamos